Rapaziada, tudo bem? Tô começando o vídeo agora, eu achei que eu já tinha começado o vídeo Aí eu já tô falando rapaziada Não é na verdade? Fala galera Sou Brenner Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar o carro aqui Porque pra quem não sabe Estamos no zoológico Exatamente, viemos trazer A Lívia que tá aqui atrás, ó Ela no zoológico, olha a animação dela Tô brincando, é porque ela dormiu antes da gente chegar Então, temos aqui um mapa do zoológico Eu vou acordar, vamos acordar ela primeiro, né? Vou acordar ela Pra ela já ver que ela chegou no zoológico Lívia, Lívia Chegamos no zoológico Qual animal você quer ver primeiro? Olha os animais, Lívia Olha os animais Os animais no caso de folhas Que bonitos, os animais de folhas Tô brincando, Lívia, nós vamos ver o animal de verdade, tá? Rapaziada, olha onde a gente tá entrando agora Bem-vindo à casa dos répteis Aqui a gente tem uma Tem uma aqui? Você tá vendo ela? Caraca, ela tá muito perto Olha isso, Lívia Passa a mão, Lívia Olha onde ela tá Nossa Olha isso, mano Que coisa maravilhosa, velho Lívia, olha o tanto de tartaruga Olha, Lívia Pequenininha Olha que linda É pequenininha, tem mais ali, ó Lá em cima, Lívia Olha ela aqui, ó Ela é gigante Ela é gigante Ela é gigante Nossa Ela é muito grandona Vem, vou ver mais, vem Lívia, essa é maior Vamos ver se você consegue achar ela Onde que ela tá? Ela tá aí Segura aqui Lá onde? Caraca, ela tá bem aqui, ó Nossa Olha o rosto dela Bem aqui na nossa frente Olha isso Rapaziada, agora vamos levar a Lívia pra ver os primatas Gato palheiro Gato? Aqui tem gato? É Tá aí dentro Eu não entendi muito bem não, mas tá aí dentro Caraca Ele tá mancando Por que ele tá mancando? Tadinho Ah, mano Ai, tá ali Tá vendo, rapaziada? Vocês tão conseguindo ver? Tá mancando Sim, rapaziada Vamos ver agora o gorila Aqui é o recinto do gorila Você já viu o gorila, Lívia? Não Então vamos ver agora? Vamos lá, então Olha o gorila ali, ó Ele tá... Ele tá... Ah lá, um monte de gorila lá, ó Ele tá escondido Ele tá onde? Ele tá escondido Tá não, sou Olha lá, ele tá lá do outro lado, ó Ih, sumiu Olha só, a gente tava ali procurando o gorila A gente acabou escutando um barulho muito alto De um bicho muito grande Um rogido, exatamente A gente não sabe que bicho que é Lívia, eu achei um hipopótamo Vem cá pra você ver Vem cá Gente Olha aquilo ali, mano Ai, ele tá nadando Olha aquilo ali, um hipopótamo nadando Olha lá, Lívia, dentro da piscina Tá vendo? Você tá vendo? Ele nadando E é mais de um, viu? Dois Olha, ele mergulhou Por que ele mergulhou? Ele sumiu Olha lá ele, mano Caraca, ele é muito grande Rapaziada A Lívia tá ali, ó Eu não sei se ela viu Mas olha o tamanho do rinoceronte que tá aqui, mano Caraca, velho Tá muito perto, tipo assim Eu deixei nela Tei olhando a Lívia Você viu o rinoceronte? Olha ali o elefante Tá muito perto da tromba dele ali Cadê? Vem, diz o elefante Ah, olha ali a tromba dele saindo pra fora Caraca, olha ele aqui Vocês tão conseguindo ver, rapaziada? Um elefante aqui dentro? Caraca Tá tudo com medo Olha ele ali O que você tá vendo aí, Lívia? Zebra A zebra, mano Olha isso, rapaziada Olha a zebra, mano Dá pra ver nitidamente Rapaziada Rapaziada Vocês sabem o que é isso aqui? Isso é um borboletário É um lugar onde a gente entra e fica cercado de borboletas Você quer entrar no borboletário, Lívia? Você vai ficar cercado de borboleta, tá? É Aquilo ali é pata de borboleta É pata de borboleta, isso mesmo, ó Estamos entrando Entramos Olha o tanto de borboleta no céu Vem várias Olha pro céu Olha o tanto voando A borboleta pousou Aonde? Que linda Pousou nela Pousou em você, Lívia Ah, ela gostou de você, tá vendo? Ela gostou de mim Ela gostou É por causa dessas borboletinhas que ficam desenhadas na sua roupa, tá vendo? Ela achou que isso era uma borboleta também Chegamos no nosso próximo destino Que é basicamente a vida aquática, tá? É um aquário, basicamente Sobre, se eu não me engano, a floresta amazônica São os peixes de água da floresta amazônica Olha isso, mano Eu vou mostrar daqui também, só pra vocês terem uma olhada Olha o tamanho do peixe, mano Olha minha mão Minha mão e o tamanho Parece um tubarão de água doce, mano Olha isso Olha o tanto, não parece tubarão? Você tem coragem de nadar ali? Tem não, né? Eu tenho aqui também uma simulação, ó De um rio também, tá vendo o tanto de peixe? Mas aqui não dá pra ver muito bem os peixes O melhor é ir lá mesmo, que dá pra ver debaixo da água Gente, a Lívia já tá aqui Olha isso, mano Olha que leão maravilhoso Ele tá olhando pra cá? Será que ele viu você, Lívia? Eu vou dar um oi pra ele Você vai dar um oi pra ele? Olha que coisa linda, gente Ele tá de boa aça ali, ó Tranquilo Rapaziada, é o seguinte Estamos aqui em casa já Lívia, o que você achou do zoológico? Quer voltar lá com a gente? Quer? Qual animal você mais gostou? O tigre O tigre? Ela não viu o tigre no meu vídeo Na verdade, o tigre foi gravado no vídeo da Natália Era tigre? Era onça, Lívia Ela cismou que era tigre Então, enfim Já se inscreve aí no meu canal também Temos dois vídeos por dia Vamos voltar aí com os dois por dia, né? Já tá tudo certo de novo Deixa bastante like se você gostou do vídeo E é isso, mano Comenta aí embaixo qual animal você achou mais da hora Demorou? Comenta aí que eu quero ver se foi o mesmo que eu achei Demorou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo e tchau Fala, galera Eu sou o Brenner Mariano E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje, galera O vídeo vai ser bem interessante Hoje é um vídeo que eu acho que todos vocês me pediram aí Nos comentários dos outros vídeos Que é basicamente o dia em que a Lívia Que é a minha filha adotiva A nossa filha adotiva Vai conhecer pela primeira vez A Elo House Exatamente Vini, como que você acha que vai ser? Mano, eu acho que ela vai ficar em choque Porque lá é gigante, né? Não, lá é uma mansão Lá é a mansão Elo Pra quem não sabe A mansão Elo Tem aproximadamente 5 mil metros quadrados E a Lívia tá aqui atrás, ó Mostra a Lívia Ei Lívia, ela tá toda engobadinha Olha que bonitinha Igual uma princesa Galera, é o seguinte Lívia tava até aqui no meu colo Mas eu já vou colocar ela no chão Porque agora, Lívia Você vai conhecer a casa comigo Fechou? É mesmo É mesmo, tá vendo? Ó E aqui você já vê, Lívia O tamanho da casa Não é grande? É grande Vão lá, vem cá Vou te mostrar agora a casa Pelo lado de fora primeiro Que é o mais legal O que você acha que tem pra lá? Cachoeira Cachoeira Ela já sabe da cachoeira E que mais? Piscina Piscina Tá vendo? Aí, ó, Lívia Essa é a mansão Elo A cachoeira A cachoeira Vem cá, você vê a cachoeira Cachoeira Essa é a cachoeira Tô sentada Olha, você vê a cachoeira Sabia que o patinho nada aqui? Sabia Ele sumiu Ela sumiu Ele sumiu O pato Ela não tá vendo aqui, né? Olha o tamanho dessa casa, Lívia É muito É muito gigante Vem cá Boa Eu realmente sustei Que susto. Você está dando um rolê na Elo House? Não. Não. O que você está fazendo aqui? Eu estou vivendo uma casa. Ah, você está vivendo uma casa. Você está gostando? Sim. Qual a parte que você mais gostou até agora? A sala. A sala. A sala? Qual delas? A primeira vez que a gente mostrou a caverna. Tem uma caverna aqui. Você já viu a caverna? Ela é muito assustadora. A gente vai ver a caverna, não vai? Vou. Não vai, vai ver a caverna. Tchau, gente. Tchau. A gente se encontra. Tchau. Faz assim, tchau. 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 Fecha a olhinha. Tem que ser surpresa. Olha o porquinho aqui, ó. Ela tomou um susto. Eu assustei. É um porquinho. De verdade, sabia? Olha isso. Olha isso. Isso aqui, ó. Ele roda. Está vendo? A gente vai evitar rodar para nós tragarmos. Para nós tragarmos. Mas ele roda. É, rodou. Está vendo? A cobrinha, Lívia. A cobrinha. Olha esse, Lívia. Olha. Esse. Olha. Olha. É sapo. Eu sou de doido. Não, não, não. Você não gosta de sapo? Não, não, não. Olha esse. Esse aqui é o melhor. Olha esse aqui. É um polvinho. Está vendo? Eu estou te trajando. Eu vou virar. Ela já sabe. Eu estou feliz. Ela já sabe. Ela já sabe. Ela falou. Eu vou virar. Ele está triste. Eu vou virar. Gente, ela está amando a Elo House. É um paraíso. É. Não, isso é para mim. Até para mim. A gente trouxe a Lívia para conhecer o estúdio do Einaldi. Lívia, está preparada? Inclusive, ele está até ali. Olha ele ali vendo. Quer ver? Olha ele ali. Olha o tamanho do boneco. Gigante. Gigante. Gigante, é. Vamos lá. Vamos lá ver o estúdio. Esse é você, não é? Não. É o Einaldinho. É mesmo. É o Einaldinho. É o Einaldinho. Está vendo? Ela sabe até o meu nome. Agora tampa o olho, que agora eu vou te fazer uma surpresa. Vem andando com o olhinho tampado. Olha que lindo esse olho. Olhinho tampado. Calma. Vire. É o seguinte. Acende a luz lá. Antes dela vir. Acende a luz ali. Calma aí. Não pode abrir. Olha. Três. Nossa. Já abriu. Já abriu. Olha isso, Lívia. Aqui é o lugar que a gente brinca. O que você achou? Eu achei bonito. Eu achei bonito. Eu acho bonito. E aí, galera. Pois é. Essa foi a Lívia conhecer na Hello House. Ainda tem muito para conhecer. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser que eu traga a Lívia aqui de novo. E às vezes, sei lá, passe uma noite na Hello House junto com a Lívia. Imagina. A gente faz uma cabaninha, passar a noite. Caraca. Você quer fazer uma cabaninha e passar a noite aqui? Ai, meu Deus. Vai ser legal demais. A gente vai jogar futebol também. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Oi? Não, é uma surpresa. A cabaninha. A cabaninha é uma surpresa. Vocês ouviram, né? Vocês ouviram? Então, eu falo o seguinte. Deixa o bastante like se vocês quiserem. Se vocês acham a Lívia fofa como eu, deixa o bastante like. Vai. Por ela, galera. Por ela. Por favor. Porque se vocês acharem bastante like, eu continuo trazendo ela aqui. E a gente vai ver, inclusive, o crescimento dela juntos. Fechou? Tchau, galera. Dá tchau pra eles. Tchau. Bate na câmera aqui, ó. Tchau. Gente, trouxe os cachorros aqui pra passear. Olha eles aqui. Olha só os dois aí. E aí, Lívia? Acordou agora com os cachorros? Eles aí, ó. Estão querendo brincar com você. Corre, Lívia. Corre. Cuidado. Cuidado. Enfim, vamos passear com eles aqui. Deixa eles dar uma corrida. E vamos entrar daqui a pouco, Lívia. Seguinte. Vamos tentar trollar de ainda hoje. Vamos. A gente vai falar que o Ted e o Mike fugiram. O que você acha? Pode ser? A gente pode esconder eles. A gente pode esconder eles. Rapaziada, coloquei os cachorros ali numa área. Que é uma área gramada e tudo mais. Eles armaram, eles entraram sozinhos. E agora eu vou deixar eles ali brincando. Tomara que eles não saiam, né? E venham aqui pra frente da casa, porque senão a Natália vai ver eles. Mas vou deixar eles ali brincando. Enquanto isso, eu vou chamar a Lívia. E vou falar pra gente trollar a Natália. Mas será que ela vai acreditar? Vou chamar a Lívia primeiro. Cadê? Lívia! A gente vai chamar ela pra ela ajudar trollar. A Natália tá ali dentro, ó. A Natália tá aqui nesse banheiro. Acho que ela tá arrumando cabelo, não sei. Mas a Lívia sumiu. A Lívia não sei onde ela tá. Cadê você, Lívia? Ai, não faz sentido. Lívia? Ai, meu Deus. O que é isso, Lívia? Você tá brincando? Com quem? O ursinho. O ursinho? O ursinho? Onde você achou esse ursinho? Uai, ele falou aqui dentro. Ele te chamou? Pra você brincar com ele? É, entendi. E qual que é o nome desse urso, Lívia? Ele falou que eu não posso falar. Ele falou agora no seu ouvido? Ele falou agora isso com você? Entendi. Tá. Pera aí, então. Tá? Eu já volto já. Pera aí. Amor, amor, você não vai acreditar. A Lívia tá brincando com aquele ursinho. Que ursinho? O ursinho lá, o ursinho amaldiçoado. Calma. Não, 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 não. Calma, calma. Não vai agora. Ela tá ali dentro daquele quarto brincando com o ursinho. E o ursinho tá falando com ela, velho. Ei. Como que tá esse ursinho aí, Lívia? Fala pra Dinda aqui. Como é que tá o ursinho? Ele falou que vocês não gostam dele. Como assim? Ele falou com você? Deixa eu dar uma olhadinha nele, Lívia. Vem cá. Ei, ursinho. Tudo bem? Lívia, vamos fazer o seguinte? Vai lá com a Dinda. Amor, pega a Lívia e junta as coisas. Vamos arrumar as malas. Pra gente passear em outro lugar. É melhor. Enquanto isso, eu fico aqui com o ursinho, tá? Agora eu não tô aguentando mais. Olha aqui. Você tá fazendo isso por querer. Eu sei o que você tá fazendo. Você tá aparecendo pra Lívia ver. E você sabe que a Lívia acha você fofinho. Você sabe disso. A Lívia acha todos os ursinhos fofinhos. Mas isso não vai ficar assim, tá? A gente tá indo embora daqui. Você vai ficar aqui. E eu não quero mais ver você na minha frente. Você tá me ouvindo? Eu sei que você tá me ouvindo. Você não vai responder, mas eu sei que você tá me ouvindo, tá? Pode ficar aí. Aí dentro. Se você aparecer com a Lívia de novo, você vai brincar com os meus cachorrinhos. Tá ok? Já tá avisado. Inclusive, dá licença, tá? Fecha. A porta não fecha. Aí, beleza. Eu tô pronto pra ir. Vamos? Vamos juntar as coisas? Vamos. Aí, Lívia. Esse ursinho é mais bonitinho. Ele é mais fofinho. Oi. E qual que é o nome dele? Ursinho fofinho. Qual que é? Ursinho fofinho. Ah, o nome dele é ursinho fofinho? Ah, porque ele é fofinho, né? Ah, entendi. Então, faz o seguinte, Lívia. Fica ali no sofá brincando com o ursinho fofinho. Que já, já a gente vai lá te buscar, tá bom? Pode ficar aí. Sério, vamos embora rápido. Não tá dando pra ficar aqui, velho. Não tá dando. Aqui tá, assim, um negócio meio ursinho. Ele tá toda hora aparecendo aqui, você percebeu? Sim, tá bem. Ele já apareceu comigo. Agora, ele simplesmente tá aparecendo pra Lívia. Só pra Lívia ver e chamar a gente. Exatamente. Eu tô juntando as coisas pra gente ir embora já. Isso. Junta as coisas que eu vou te ajudar. Vou juntar também. Porque, sinceramente, gente, não dá pra gente ficar aqui mais. Não dá, mano. Não dá. Aqui é muito gostoso. O sítio é muito gostoso. Só que esse ursinho não foi uma boa ideia ter comprado ele, tá? No vídeo de hoje, eu e a Lívia vamos batalhar de Beyblades. Vamos lá pra loja de brinquedos. A gente primeiro tem que comprar. A gente vai comprar um pra Lívia e um pra mim pra gente batalhar. Rapaziada, parece que eu encontrei. Olha isso. Olha o tanto de Beyblade que tem aqui, cara. Chegamos em casa, rapaziada. E esses são os nossos Beyblades, né? Vamos começar então essa batalha? Sim. Tá preparada? Tô. Então vamos lá. 3, 2, 1, vai. Opa. Foi. Foi. Foi, mas eles não estão se encontrando. Vamos ver qual que vai parar primeiro. Vamos ver qual que vai parar primeiro. Ó, eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, hein? Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, ó. Na minha visão tá assim, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Qual que vai parar primeiro? Ih, ó o da Lívia lá, ó. Se bem que o meu também. Ih, o da Lívia parou. E o meu ainda tá girando. Ih, Lívia. Essa primeira rodada eu ganhei. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Boa. Agora o meu. Opa. 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 O meu, você viu que o meu ganhou? Só que é o seguinte. Eu esperei pra jogar depois, porque como a panela é pequena, eu esperei a Lívia jogar primeiro pra depois eu jogar, porque senão ia ser uma confusão. Pode ser que isso tenha interferido. Então, eu vou tentar jogar junto agora pra gente ver se realmente a minha Beyblade tá sendo a melhor até agora. Beleza, rapaziada. Estamos prontos para o segundo round. Tá pronta, Lívia? 3, 2, 1, valendo. Boa. 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 Uou. Mas o seu não virou. O seu virou, mas por que o seu virou, será? Será que foi o meu que fez o seu virar? Ou ele caiu virando? Acho que o seu fez isso, porque ele foi no meu e eu virei. Ele foi no seu e o seu virou? Sim. Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai trocar agora. Eu vou com o seu e você vai com o meu. Pode ser? Tá. Vamos ver, então. Bora montar os Beyblades e começar a próxima rodada. Beleza, rapaziada. Agora eu estou com o da Lívia e a Lívia está com o meu. Bora começar, então, essa próxima rodada para ver se os Beyblades que estão alterando essa vitória, ó. 3, 2, 1, vai, Lívia. Nossa, o que é isso? O seu jogou o meu para fora, mano. É muito rápido. É, amor, eu acho que o meu Beyblades é muito bom. Eu também acho. Mas é o seguinte, eu quero te desafiar. Eu vou com o da Lívia mesmo, para a gente ver realmente se é isso. Você quer tentar? Quero. Faz o seguinte, então. Você pode ir com o campeão e eu vou com o da Lívia, porque eu quero ver se eu consigo ganhar do meu próprio Beyblades. Fechou? Fechou. Então, vamos embora. Rapaziada, o meu está aqui e o da Natália está ali. Na verdade, aquele é o meu e esse é o da Lívia. Estou sem as mãos porque eu estou segurando com os pés. Não reparem nisso. Vamos lá, amor? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Uou! O que é isso, cara? Não está facetindo isso. Mas ele ficou rodando aqui fora, ó. E esse aqui é aqui dentro. Eu venci. Quer mais uma? Vocês aqui estão achando? Está faltando uma arena de batalha de verdade. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou comprar essa arena de batalha e a gente vai jogar esse negócio direito. A gente vai fazer essa batalha direito. A Natália vai comprar um Beyblade para ela. A Lívia já tem o Beyblade dela. E eu já tenho o meu. Então, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com uma arena grande de Beyblade e com o Beyblade da Natália, deixa muito like e se inscreve no canal, tá? Eu vou, inclusive, comprar outras opções para mim e outras opções para a Lívia para a gente ter vários Beyblades para poder escolher o que jogar na hora que quiser, entendeu? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo. E ele está girando aqui até agora, mano. Não parou de girar até agora, não, ó. É isso, né? Oi? A Dina guardou. É verdade. A Dina guardou dela, ó. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e... Tchau. Rapaziada, é o seguinte. Estou começando esse vídeo aqui, velho. Porque eu e a Natália, a gente não sabe o que fazer. É o seguinte. Eu também. É o seguinte. Para quem não sabe, a Lívia está ficando aqui hoje, aqui em casa. E estava correndo tudo bem, entendeu? Ela estava aqui vendo um desenho, assistindo um desenho e tudo mais. A Natália estava editando um vídeo e eu estava lá no quarto, assistindo algumas coisas e resolvendo outras coisas com vocês. E aí, o que aconteceu, amor? Ela pediu para ir lá para o quarto? Ela pediu para ficar lá no estúdio. E aí, eu deixei ela ficar no estúdio para brincar com as panelinhas dela. Eu falei, tá bom, Lívia, pode ir. Gente. Vocês não têm nada que acontecer. Eu vou mostrar para vocês. Porque ela foi para brincar com as panelinhas dela. Exato. E olha como é que ela está brincando agora. Vocês viram isso? Ela está fazendo carinho na boneca. Na boneca maldissuada. Lívia. Como é que está a boneca aí? Sei lá. Qual que é o nome dela? Moranguinha. Moranguinha? Ela que falou para você? Foi. Ela que falou. E deixa eu te perguntar. Ela está falando para você? Toda hora? E o que ela falou? Que tem uma surpresa. Que tem uma surpresa. Uma surpresa para quem? Para quem? Com as amigas dela. O que? Com as amigas dela? Então não tem só ela. Tem amigas então. Tem um montão de presentes. Olha. Deixa eu conversar com você rapidinho. Meu bem. Vem cá. Fica aí. Pera aí. Viu, Lívia? Já vou. Meu bem. Tem duas opções. Uma. Pode ser que não seja nada. Demais. Às vezes. Eu acho que é só imaginação. Porque você sabe que. Criança tem imaginação fértil. Tudo mais. Consegue se divertir. Consegue fingir que o bonequinho está falando. Tudo mais. Então tem uma grande chance de ser isso. Sabe, galera? E eu imagino que seja isso. É, rapaziada. É uma situação complicada. Vamos lá conversar com ela. Ei, Lívia. Lívia. Você me dá boneca? Não. Por quê? Ela falou que é minha amiga. Ela falou que é sua amiga? Não, eu sei. Mas é só rapidinho. Não? Bem. E agora? Eu não sei. Lívia. Foi. Ela é gente boa? Não. Ela gosta só de mim. Ela gosta só de você? Não gosta da Dinda e do Dindo. Ela não gosta da Dinda e do Dindo. Ela que falou que não gosta? Ela que falou? Entendi. Lívia, a gente trouxe as suas bonecas preferidas. Você troca com a gente? Você entrega essa. Isso. Você entrega essa e ganha as suas preferidas. Olha. Essas são bem melhores. Você gostou? Qual que é o nome delas? Mônica Magali. Mônica Magali? Ah. Entendi. Então brinca com elas aí, tá? Olhe rapidinho. Beleza, meu bem. Deu certo. Deu certo. Agora, pelo amor de Deus, o que a gente faz com isso? Não sei. Eu não quero perto de mim. De verdade. O que a gente faz com isso? Não adianta jogar fora. Tem que só guardar, sei lá. Não. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos... Ó. Vamos guardar ela. Onde a gente pode guardar esse negócio, velho? Meu bem, tive uma ideia. Tem uma parte do guarda-roupa ali que não usa. Que é um... A gente nunca usou aquela parte porque é muito alto. A gente pode pôr ela lá. Tá vendo? Inclusive tá fechado. Não sei como é que saiu. Você tá querendo dizer aqui? Isso. Isso é uma parte totalmente... Tá, segura aqui. Eu vou tentar abrir. Deixa eu ver se eu consigo alcançar. Beleza, consegui. Me dá, me dá. Toma. Oi. 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 Nossa, ela não quer entrar, velho. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Foi, foi. Tá lá. Agora é só fechar. Pronto. Pronto, conseguimos, amor. Tá aqui. Ó, agora pelo menos acabou. A gente aguardou. Ei. O que foi? A boneca disse que tá muito triste com vocês. O que ela falou? A boneca disse o quê? Disse que tá muito triste com vocês. Tá muito triste com a gente, ela? Entendi. Vem cá, vem. Dá um abraço. Hum, Lívia, vamos tomar sorvete? Vamos tomar sorvete? Eu também quero sorvete. Você quer sorvete? De que você quer sorvete? Ela fala com a câmera aqui, ó. De que você quer sorvete? Chocolate. Chocolate? Então vai ter que ser de chocolate, né, galera? Amor, leva ela ali pra ela se arrumar pra gente tomar um sorvete de chocolate. Eu vou falar com a galera aqui. Rapaziada, eu gravei isso pra vocês verem. Essa boneca é meio estranha, velho. É meio estranha de verdade. Assim, claro que também pode ser coisa da nossa cabeça, né? A gente fica vendo esses filmes assim e fica achando que boneca normalmente é assim, né? Mas, assim, pode ser que, na verdade, tudo seja da imaginação da Lívia. Ela só tava brincando mesmo e aí, enfim, fingiu que tava conversando com o boneco e tudo mais. De brincadeira, sabe? Não sei. Eu prefiro pensar isso. Enfim, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou ver se eu levo a Lívia pra tomar um sorvete ali, com a Natávia e tudo mais. Outro, né? Porque a gente já tomou hoje. Vamos tomar de novo. E, mano, eu só espero que isso tudo seja coisa da minha imaginação. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo, velho. E comente aí o que vocês acham que é, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau. E, mano, eu só espero que vocês acham 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 que vocês